Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do meu canal Antes de mais nada galera, se você não for inscrito no canal, eu peço pra você que você se inscreva, tá E também se você não curtiu minha página no Facebook, tá na descrição do vídeo galera, meu Instagram, meu Twitter, certo Pra vocês me seguindo aí, também consta aí galera, na descrição dos meus vídeos, tá Qualquer vídeo, você simplesmente pode verificar que existe o PicPay galera, o que que acontece Eu estou aí simplesmente solicitando o pessoal que baixe o PicPay, tá Aqui está, é o primeiro link, é arroba Gudu oficial tudo junto, tá, igual o nome do canal, certo Pro pessoal aí tá fazendo doações pelo PicPay, tá Já tem um vídeo no meu canal aqui mostrando qual que é o PicPay oficial do Gudu E o que que eu gostaria pelo menos aí de alguns inscritos, tá Não é muito pedir um real por mês aí dos inscritos, simplesmente porque eu estou tentando ajudar algumas pessoas na caridade, certo Então o que que eu pensei, vou desenvolver uma ideia aí com alguns inscritos E todo vídeo meu a partir desse vídeo aqui vai ser aí, simplesmente eu falando pra pessoa Cara, baixa o PicPay e transfere lá um real por mês, cara, não é algo que vai te fazer passar necessidade nem nada assim Mas existem pessoas, tá, que eu acabei conhecendo aí, que elas estão precisando de uma verba, certo Elas são pessoas aí que vivem na miséria e eu gostaria de estar ajudando É claro que assim que eu tiver melhores condições para ajudar essas pessoas, né, que eu não ajudo só com a questão monetária Ajuda também aí com questão do feijão, com arroz, etc Mas, pra não virar bagunça, eu resolvi, né, temos aí quase 3 mil inscritos Se pelo menos aí uns 1.200 inscritos fizeram essa doação todo mês, cara, de apenas 1 real, né Nossa, vocês vão poder estar ajudando aí várias pessoas e elas vão poder estar ficando bem felizes, bem alegres, beleza Mas vamos dando sequência no vídeo aí, certo Então vamos lá, peço pra que você curta minha página aqui e também no Instagram, né, tem o Twitter aí também Galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mostrar alguns replays do meu farm Que eu acabei fazendo no farm muito legal, muito perfeito, tá, no Clash of Clans, certo E vou mostrar apenas os replays pra vocês Você vai falar assim, ah, Guzul, mas não foi perfeito, você não fechou, cara Eu tô precisando de ouro, então eu fui atrás de ouro, né E aqui eu tenho formado aí sempre 300k de ouro, eu tô quase full CV8, tá Então eu vou mostrar aqui os replays mais atuais Começando aqui com o último aqui, né, que deu 350k E eu vou deixar esse daqui de 600k pro final do vídeo, beleza Então vamos lá, vamos começar aí pro primeiro replay Eu vou deixar rodando na tela aí Eu fiquei pensando, cara, não tem castelo de clã, né, tá tudo lascado Então eu pensei, eu vou começar atacando por aqui Vamos ver se as pecas vão rodear e eu vou mandando os magos, né, bem lentamente, etc Só que aqui, ó, infelizmente uma peca só entrou ali dentro As outras ficaram aqui pra fora, aquela peca burra lá foi lá pra cima Aí eu falei, ah, quer saber? Foda-se Vou continuar atacando aqui e vou contaminando Só que eu acabei esquecendo aqui de usar o rei bárbaro, cara Aí eu fui aqui pensando, putz, agora fodeu, né, eu sou burro Mas, enfim, não deu pra usar o rei bárbaro Enquanto isso, lá por cima os magos entraram com aquela uma peca Que eu pensei que ia ser exterminada de primeiro E foram minando, né E o rei bárbaro eu realmente esqueci Aí eu resolvi jogar ele bem agora aqui, tá Eu esqueci do rei bárbaro completamente, cara Aí vocês devem também me perguntar assim Por que que eu não faço vídeos de Clash of Clans, de Estratégia, etc Porque, cara, eu acho que existem canais bons para isso Então seria um ramo que eu não domino Eu já jogo há muito tempo Clash of Clans Eu acho que não daria aí visualizações suficientes Que seria apenas um replay como esse Replay que meu farm deu certo ou não, tá Eu não gostei muito desse layout diamante que o cara fez aqui Ou é um layout quadrado com as bordas aqui Porque eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer Eu vou rodear ele Porque primeiro que os anti-aéreos não vão estar aqui para fora Para matar minhas curadoras, né E eu vou pegar só os recursos de fora Foi isso que eu pensei no começo Mas daí eu vi que acabou meio que dando certo a estratégia ali e tudo mais Eu tinha ainda tropas no castelo, né Aqui vocês podem ver que eu tenho tropas ainda no castelo de Clor E tropas da Gil Mas acabei deixando, né Soltei um feitiço de fúria ali no finalzinho Para ver se ia rolar alguma coisa, se eles iam direto E daí eu acabei soltando o castelo e o que tinha dentro Uma P.E.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.. Tem algumas guerras aí também, alguns replays que eu fiz só cagada também nas guerras Mas enfim, vamos ver se vai acabar rolando aí Rolou 100% Acabou graças a ajuda da P.E.K.K.A Que estava no Castelo do Cão Mas acredito que meu Rei Bárbaro ia levar ali tranquilamente Certo? Agora vamos aqui Ou talvez eu possa vir mostrar pra vocês Meus melhores farms da semana Seria interessante né Farm da semana Mas não sei Vai depender de vocês assistirem o vídeo Curtirem, compartilharem e etc Porque eu cheguei numa fase que eu estou tendo muito Elixir E aí eu tenho que gastar Elixir nessas tropas Então vamos agora ir para o penúltimo Que é esse que eu acabei de fazer Esse ataque aqui Cara Pra mim é bastante 500 mil é bastante Dinheiro Eu pensei assim A base desse cara está aqui O que eu vou fazer? Vou tentar atacar aqui o ouro Eu sempre tento pegar pela parte do ouro Não cheguei a analisar como é que estavam os coletores de ouro E etc Mas eu pensei Pô mano O cara tem duas Bestas aqui né Duas X bestas X bestas Eu pensei assim Pronto Fudeu né Tem mais um castelo de clã Eu falei Vou tomar nata raqueta né Aí já saiu ali Uma torre Uma armadilha ali Daí eu falei Mano O cara só tem duas arqueiras Mas foda-se Taquei ali o veneno Nas arqueiras dele Porque eu pensei que ia vir mais tropas Meio que deu um desespero Mas falei Ah foda-se Já joguei o castelo de clã aqui atrás E aqui fui fazendo ali Toquei o feitiço de fúria O primeiro né E pensei Foda-se cara Vamos entrando aí As X bestas aqui Elas estavam para bater nos Nos aéreos né Então Pra mim Deu graças até Porque elas não estavam me atacando Ou elas estavam em manutenção Em construção Então até que eu levei Muita sorte Nisso daqui Eu só achei meio retardado Esses magos Que ficaram perdidos lá pra cima Eles acabaram morrendo Enquanto isso Acabei comendo o meio Do plano Desse Power Sun Aqui Do plano Miana March Chuchu E pensei Cara era o meu objetivo Não queria lixor negro Nem nada Só estou formando ouro Mesmo Para deixar meus muros Full Ou seja Oito Porque demora pra caralho Daí lixor está sobrando Mais muros full Ah Gudo Por que você não entrou Com o golem É Dava para entrar com o golem Cara Acho que dava Mas Que nem eu falei Assim Só quero seguir Rasgando Os recursos do cara Aqui Então foda-se Entendeu Já garanti duas estrelas E não precisa de 100% Tipo Meio que Whatever Tá Aí o que que acontece As tropas foram morrendo Uma P.E.K.K.A. Retardada Foi lá pra cima A outra P.E.K.K.A. Moporonga Foi pra cá E ficou essa P.E.K.K.A. Aqui embaixo Solitária Cada P.E.K.K.A. Foi uma Pro norte Outra pro leste Outra veio aqui pro sul E eu fiquei pensando Cara E agora Vai dar ruim Vai dar ruim Não vou conseguir levar Nem nada Eu pensei Ah Essa meia foda-se A P.E.K.K.A. Tá forte mesmo Os caras deram um buffzinho Nela Ela aqui Tá level 2 ainda Eu tô atualizando Ela pro level 3 Que vai dar mais dano Pra caralho Cara A P.E.K.K.A. É um monstro Se mandar 4 Ali Mano Esse Esse farm De P.E.K.K.A. Pra mim Farmar gold Cara Tá dando muita grana Sério Você pega os caras Assim Mano Ela se tanca Pra caralho Sabe E tipo Ela é muito forte Dando as porradas Ela leva tudo Só que o foda É que você tem poucas Eu pensei Cara Não vou conseguir pegar Esse coletor Agora fodeu né Vai morrer E eu rezando Vai P.E.K.K.A. Mata Mata Aí quando eu vi Que matou Eu falei Mano GG Isso já era Consegui o meu objetivo Aqui Zerar o gold Desse cara E foda-se Certo Agora vamos para o terceiro E último replay O melhor da semana Realmente cara Esse eu tinha que deixar Pro último Porque ele é o melhor Onde simplesmente Você fala Você só fez duas estrelas 95 Que é essa porra De layout Diamante Por que eu falo Que é layout Diamante Porque cara Você quebra Um lado Aí você tem que entrar Por outro E por outro E por outro Esses Cara que faz Esse layout São uns desgraçados Sério Desculpa aí Família Friendzits Ou cama Foda-se Cara não tinha tropa Do castelo Menos mal para mim Comecei invadindo Aqui Fui soltando Todos os Magos Fechei aqui Porque eu queria Realmente ir direto Aqui E detonar o cara Aqui no muro Mas eu pensei Pronto Fudeu Não deu certo Eu entrei Desse lado Por conta Dos anti-aéreos Aqui ó As armadilhas aéreas As armadilhas aéreas Falei Cara vou entrar Para o lugar Que tem menos Armadilhas aéreas Por causa Das curadoras Só que daí Essas porra Dessas armadilhas aéreas E também Aquelas bombinhas Os balãozinhos aéreas Já fudeu E agora Eu vim minando Aqui com o resto Dos magos Que sobraram Eu fui sem Eu fui com o castelo De tronça Que eu taquei ele Ou não Nem sei o que eu fiz Ataquei ele Aqui agora Aqui embaixo Já estou bem louco Aqui no replay Aí as tropas Como elas são fodonas Elas vão carregando Tudo ali Vai ficando ali Num tapinha Já era Uma porradona E foda-se E aí foi indo Aí que agora Vou deixar aí Consegui o objetivo Fiquei pensando Cara ainda O cara tem muito Muito ouro Porra 200k é ouro Pra caralho Entendeu Aí que daí Essa peca ficou Abandonada aqui em cima Aí ela é retardada Vai ficar presa Em vez desse banjar Aqui Tentar ajudar E destruir aqui Não O que ela fez Ela foi lá pra cima Destruiu o muretinho Tinha dois coletores Duas minas Falei Ah mano Foda-se Aí por que que eu penso assim Por que que esse rei bárbaro Tá socando o muro aqui E a porra da defesa Tá batendo nele aqui Que caralhas Esse rei bárbaro Filha de uma puta Tá batendo aqui no muro Aí eu entendi Ele queria pegar a porra Do lixer Falei mano Vai que é tu então Pega o lixer Deixa os magos aqui Fodendo com a defesa Deixa essa inteligência artificial Bosta Do Clash of Cans E que se foda Carguei Entendeu E nisso tinha uma P.E.K.K.A. Escondida aqui Quase morrendo Né Tava ali a P.E.K.K.A. Chuck Norris ali Sozinha ali Quase se fudendo Aí eu pensei Cara Ela não vai conseguir levar E não levou Infelizmente Mas aí tinha outra lá Outra P.E.K.K.A. Chuck Norris lá Sedenta de sangue Acompanhando pelo maguinho retardado Mas o que que a P.E.K.K.A. Idiota fez Ela vem no muro apanhar Meu Deus É sério Você tem um negócio aqui fora Que você pode ir reto aqui E morrer Mas cara Solada Aí fodeu Mas alcancei o objetivo Que foi pegar aí A maior quantidade de ouro E a maior quantidade de Nishir Dava pra ter vindo pro golem Deixar os golem ali apanhando Fazer um caralhado aqui Pra tankar pra caramba É Até dava Cara Mas aqui saber Que se foda Entendeu Tá aí a minha P.E.K.K.A. Virando level 3 O golem aqui Ele já tá maximizado Level 2 Pro CV 8 Mas fazer o que cara Nesse espectro Assim as tropas Elas são muito burras Mas é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal E não se esquece Faz aí Vamos fazer esse compartilhamento Essa humanidade Um realzinho Pelo PicPay Eu sei que tem o Paypal Mas cara Um real pelo Paypal Todo mês Os caras vão achar um absurdo Mas já pelo aplicativo PicPay É bem fácil É tipo Bitcoin Você transfere Pelo PicPay Da tua conta original Pra uma conta Virtual Que é uma carteira virtual Criada pelo PicPay Aí você transfere Simplesmente pra mim Cara É bem simples Prático e econômico Certo Então conto com vocês Galera Vamos tentar fazer Essa humanidade A partir de hoje Nesses próximos vídeos Certo Agradeço de coração Aos inscritos Que fizerem essa doação Cara É um real por mês Entendeu Mas se você quiser doar mais Quero seguir por sua conta E risco Eu só tô pedindo Apenas um real Aí Pra balinha Aí Das pessoas que precisam Pô Se eu tiver dois mil reais Cara Pra ajudar Cara Dá pra ajudar aí Com trezentos reais Cara Um mês De cesta básica Aí Pra sei lá Cara Trezentos Vezes três Dá mil Daí mais dois mil Cara São seis Sete famílias Ali Com uma cesta básica Ali de trezentão Cara É bem tranquilo Ou Que nem eu falei Pra essas pessoas ali Que precisam Beleza Eu não vou expor elas Nem nada em vídeos Tá Então É isso Beleza Então um forte abraço Pra todo mundo Até o próximo vídeo Se inscreve aí no canal E fui E desculpa aí galera Se não ficou bem editado Se vocês não entenderam Mas é que eu não sei Fazer vídeo de creche africana Então tem que só fazer Que eu achei que esse farm Aqui foi muito Tsunay Cara Eu achei que tem mais gente aí Que realmente farma Muito mais do que isso Mas não me interessa Esse foi meu farm aí Que acho que foi Sei lá Em um dia Se eu não me engano Dezessete minutos atrás Esse daqui eu fiz hoje Esse daqui eu fiz hoje Também no coreano Ali o chinês E o resto aqui Eu fiz ontem Eu sempre estou tentando Farmar galera Só o ouro Alguns farms aqui Deu meio bosta Mas fazer o que? Acontece Beleza Então é isso E falou Tudo